Olá tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo eu me chamo Luciana e vocês estão no canal Luciana e suas orquídeas pessoal hoje eu irei fazer um replante no vidro e vou deixar cinco dicas para vocês para terem sucesso com essas lindezas e já mostrar essas belas florações para vocês olha que coisa mais fofa do mundo gente olha isso que gracinha tá bom então a gente vai fazendo replante e eu vou falando os itens favoráveis para vocês terem sucesso nesse replante tá bom pessoal vamos começar esse replante agora para esse replante eu separei esse vidrinho aqui tá bom gente ó esse vidrinho é pesado tá bem bom fazer pessoal ó eu gosto muito desses vidros para fazer replante de orquídeas no vidro com esse pezinho mas eu não tô encontrando mais gente tá então aqui nós vamos controlar a água então agora nós vamos falar do substrato primeiro item substrato de orquídeas de orquídeas no vidro em semi-hidroponia que isso aqui é uma semi-hidroponia também tá gente então sempre que for plantar uma orquídea no vidro pessoal dê sempre preferência para substratos tipo pedra brita pedra de rio caco de telha também pode ser tá gente então assim esse substrato basicamente que eu coloco nas minhas orquídeas no vidro então nesse fundo aqui eu vou estar colocando um pouquinho do adubo do calcário tá esses vidros aqui tem um pouquinho do adubo do calcário deixa eu pegar minha colherzinha aqui nós vamos acrescentar nesse fundo uma colherzinha de adubo tá mas no vidro você vai colocar vou sim gente vou colocar porque ajuda bastante quando a raiz atingir tá quando a raiz atingir esse reservatório elas se alimentam desse adubo ó eu vou tá acrescentando aqui essa pedra de rio tá vou colocar pelo menos a metade aqui ó a gente vai tá colocando pelo menos a metade eu gosto uma dica também que eu quero dar para vocês o seguinte é eu gosto bastante dos vidros das bocas mais larga gente para tá fazendo replante tá fica bem melhor para você tá olhando para você tá controlando é agora a gente vai estar amarrando essa planta aqui ó nesse separei esse pedacinho de tijolo para tá amarrando elas tá gente ó eu separei tá vendo essa raiz velha dela aqui ó ó que brotação linda que ela está vocês estão vendo eu não vou cortar essa raiz aqui porque essa raiz vai servir para dar um pouquinho de umidade para essas duas brotação desenvolver rapidamente olha aí ó tem duas brotação tá eu vou enrolar essa raiz geralmente eu não corto as raiz porque eu pouco tô usando esfagno tá gente pouco eu estou usando esfagno eu estou usando sempre fica essa dica para vocês aí ó tô usando sempre essas raízes mortas tá para você que tem bastante dificuldade para cultivar o denfal tá acompanhe certinho passo a passo aí de repente nesse replante você consiga né vamos encostar essa brotação no tijolo tá ó vamos fazer esse emaranhado aqui para dar umidade para essa planta vamos amarrar por esse emaranhado aqui tá e vamos encostar no tijolo essa brotação ela vai ficar assim ó ela vai ficar assim tá encostadinha assim ela vai enraizar aqui já vai andar nas pedras aqui e agora quero falar para vocês o seguinte pessoal sempre que vocês forem replantar um orquídea pessoal não se esqueça de deixar ela bem firme deixe ela bem firme mesmo que vocês vão ver o resultado do replante rapidamente quanto mais firmeza vocês derem mas vocês vão ver resultado tá bom gente nós vamos cortar esse excesso eu passei duas abraçadeiras tá agora a gente vai posicionar aqui ó vamos posicionar para gente ver a forma que vai dar certo a gente colocar tá ó como essa brota ela estava no varal tá com o brotinho meio torto mas assim que eu posicionar colocar ela aqui ela já vai procurar a luz e vai ficar certinho tá gente então aqui ó eu vou posicionar ela para mim completar de pedra lembrando que sempre gente sempre que vocês forem plantar no vidro ela tem que ficar a planta na borda do vidro tá gente é na borda do vidro tá não pode ficar só que ficar soterrada lá no vidro tá nós vamos completar aqui agora de pedra para sentar esse tijolinho aqui ela está firme né ela já está firme amarrada nesse tijolinho então assim rapidamente essas raízes vão conduzir para dentro desse vidro a denfal gente é muito mais fácil de de cultivar no vidro do que a falha nopis tá a denfal é bem fácil nós já vamos chegar no item luminosidade que eu vou falar para vocês da luminosidade que favorece né o sucesso para vocês com essas meninas aqui tá ela caminha lentamente as raízes caminha lentamente por esse substrato tá prontinho pessoal já terminamos olha aqui pessoal eu ainda vou estar colocando para ficar mais firme eu vou estar colocando ainda esse tutor aqui ó por trás desse tijolo para amarrar esse bulbo antigo só por segurança mesmo gente não tem necessidade não tá vou estar colocando porque ó aqui eu vou estar dando para colocar ó vou colocar ele assim eu vou dar uma amarradinha aqui tá nesse tutor quando vem floração eu uso tutor para tutorar as flores é igual a esse aqui tá bom agora vou estar jogando um pouquinho de adubo aqui ó mcl aqui por cima dessa brotação gente ó adubo mcl tá bem aqui ó e vou estar borrifando o magrinha aqui ó agora pessoal quero estar falando para vocês da rega como que eu faço a rega tá como que eu faço a rega no vidro tá certo pessoal a rega no vidro eu vou encher esse vidro até acima tá quando eu vou fazer a rega das outras eu encho esse vidro até acima quando está totalmente secas as raízes enquanto eu rego o orquidário eu deixo depois eu venho escorro totalmente deixando apenas dois dedos de reserva desse pezinho abaixo tá bom pessoal 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 para cultivo no vidro é essencial uma boa adubação foliar já que você vai ter que fazer por imersão eu também faço uso da água oxigenada né por imersão nos vidros uma vez na semana ou a cada 15 dias de acordo com o meu tempo pessoal tá bom e elas agradecem esses cuidados pessoal a luminosidade que elas recebem é a mesma das outras que estão sendo cultivadas na minha parede da denfal que vocês já conhecem quem acompanha o canal elas ficam nessa mesinha aqui ó que eu gravo né pra vocês tá elas ficam aqui nessa mesinha ou então ali naquela bancadinha ali ó então aqui geralmente pega um sol bem bem bacana mesmo tem dia que é até as 12 depende muito do dia se não tá nublado depende quando o sol vira tá pessoal e elas florescem muito bem tá essa luminosidade é ótima porém quando elas estão em floração da forma que vocês estão vendo aqui ó já o período que eu vou tá levando elas lá pra dentro de casa pra eu tá curtindo essa floração né e quero falar pra vocês também o seguinte se vocês querem curtir mais a floração de qualquer orquídea que seja né vocês não molhem as flores tá gente procure não molhar as flores procurem molhar o substrato já que o orquídea do vidro realmente a gente molha somente o substrato né e elas vão durar muito tempo dessa forma vocês vão ter um arranjo lindo na mesa de vocês e vão ficar muito felizes de ver esse colorido gente do céu quem me conhece sabe o quanto que eu amo lilás vocês não tem ideia que é a minha cor favorita bem fácil esse replante né pessoal bem fácil não tem segredo nenhum vocês vão conseguir com certeza olha aqui que coisa mais linda ó olha essa cor lilás não dá para vocês verem mas a lilás é uma das minhas cores favoritas gente obrigado a você que esteve comigo até aqui que Deus abençoe o seu lar e a sua família eu te vejo nos vídeos que eu deixarei na tela final até o próximo vídeo pessoal